Assista esse vídeo até o final, o vídeo pro player utilizando o controle ou console no Fortnite, pois agora eu vou passar pra vocês a nova melhor configuração e sensibilidade atualizada para todos os jogadores. E fala, gurizada, beleza, mano? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês, sou eu, Blanquiri, rapaziada. O vídeo de hoje eu vou passar pra vocês aqui, mano, a nova melhor configuração atualizada pra você que joga Fortnite no controle barra console. Pode ser no modo com ou no modo sem construção, pra você que só joga criativo, pra você que só joga por jogar. Basicamente, cara, a sensibilidade de hoje é uma das melhores sensibilidades que tem pra você mirar, editar e fazer tudo aqui no Fortnite. Com certeza, cara, a partir do momento que você botar essa sensibilidade, você vai sentir uma grande melhora aqui dentro do jogo. Basicamente, muitos pro players como o Frost já utilizaram essa sensibilidade. E hoje eu vou passar pra vocês, e não, não é a sensibilidade do Frost. Eu já trouxe a sensibilidade do Frost aqui no canal, hoje é apenas uma das sensibilidades que ele já utilizou. E pra você que não sabe, ele é o melhor jogador de controle que já tem e já teve no Brasil, tá? E eu não vou passar só a Sense, também vou passar uma configuração que junto com a sensibilidade vai fazer você decolar aqui dentro do jogo. Mas óbvio, antes de conseguirmos parar o vídeo, se você não tá inscrito, cara, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, que vai me ajudar demais. E caso for possível, também eu utilizo o meu código lá na loja de itens do Fortnite, que é um blocker. Me apoiando lá, sempre me incentivam muito a continuar sempre com esses vídeos pra controle barra console, e nunca me incentivando antes a parar com esse estilo de vídeo, fechou? Então é isso, rapaziada, sejam rolês demais, sem mais alongas, vamos pra config, bora também pra acência atualizada aqui pra controle. Então bora lá, família, basicamente eu já tô aqui, cara, no console com controle conectado, pois agora eu vou passar pra vocês a configuração e também a sensibilidade aqui pra você que tá buscando ser um player professional aqui no Fortnite, tá, rapaziada? E mano, eu tô no PlayStation 5, por isso que meu gráfico tá mais bonito, mas se você utiliza um PS4, Xbox One, como eu gosto de dizer, a config, ela não muda, rapaziada. Basicamente pra todos os consoles, controles, é a mesma configuração. Não tem isso de porque eu sou plataforma diferente, que a sensação vai ser diferente, fechou? Então mano, sem delongas, você vai abrir a aba de configurações de vídeo, eu já vou passando a caos. Se você joga no PC, você vai habilitar aí o modo de desempenho, fechou? O modo de desempenho vai quebrar um galho tremendo pra você. Agora se você joga no console e pega a visão da config de vídeo que vocês vão ter que colocar, rapaziada. Modo de 120 FPS, se você possui essa maravilha, se você tem essa opção, mano, você deixa ela habilitada, tá? Não só todas as pessoas que tem, você precisa ter um console novo e também um monitor novo. Então, se você tem, você habilita. Brilho, cara, você vai colocar no 180%, contraste da interface do usuário, você vai colocar no 1x. E o modo de daltonismo, você vai colocar aqui no Protanopia. E a intensidade desse modo de daltonismo, a gente vai utilizar no 10, fechou? Se você quiser um gráfico mais claro, ó, tipo assim, pra tirar um pouco as sombras do jogo, você utiliza o Tritanopia, porque ele tira a sombra do jogo. Agora se você quiser um gráfico mais bonito, um gráfico assim, mais chamativo, porém mais escuro, você utiliza o Protanopia, que obviamente ficou mais escuro. No meu caso, eu prefiro, cara, o Protanopia, porque como eu gravo, eu acho melhor as cores mais vibrantes e tonalizadas assim. Então, no meu caso, Protanopia. Exibir FPS e distorção de movimento são duas opções também que vocês devem deixar habilitadas no console de vocês. Habilitou? Você vem aqui agora pra aba de jogo. Brasil, português aqui, obviamente, movimentação, alternar disparada, abrir portas automaticamente e ativação na escalada, vocês vão utilizar todas no ligado, rapaziada. Todas essas opções vocês vão utilizar no on, fechou? Combate, mano. Segure para trocar coleta, ligado. Alternar mira, desligado. Marcar o perigo ao mirar, ligado também. Coletar armas automaticamente. Não utiliza nem ferrando essa opção aqui, que ela não serve pra nada, cara. Deixa no desligado. Espaço para edilets de íter. Opção que era até que ela era boa, mano. Só que flopou, então ninguém utiliza mais. E você também não vai utilizar, porque eu não vou passar pra vocês essa config que é um lixo, vamos colocar assim. Organizar consumíveis automaticamente à direita. Essa opção aqui a gente vai utilizar porque toda vez, cara, que eu vim, tiver luteando e pegar um item de cura, ele vai sempre jogar no último slot, ó. Sempre no último slot. Isso, velho, quebra um galho tremendo pra você. Principalmente, como eu falei nisso, de partida que você lutear rápido, essas paradas. E com certeza vai quebrar um galho pra você, fechou? Construção, rapaziada. Todas essas quatro opções de construção vocês vão deixar ligadas, ligada, ligada, ligada. Inclusive essa aqui, confirmação automática de edição. Essa aqui você vai utilizar em ambos, tá? Porque é como se fosse um novo macro pra controle. O controle ganhou esse macro aqui recentemente e você deve utilizá-lo, que é o ambos. Basicamente, toda vez que você for, cara, reeditar, ó. Olha a diferença, mano, de reedite. Isso aqui é um macrozinho pra controle. Mesmo você não joga no modo com construção, você habilita essa opção, porque se você um dia resolver jogar, você já vai estar com essa vantagem aplicada, fechou? Tutorial, você desliga. Opções de jogos, rapaziada. Inverter visão, inverter controle de voo, joga no off. Exclusão do turbo no criativo. Toque pra vasculhar, barra interagir, a gente vai utilizar no ligado. Relatório de estatística de desempenho das partidas, vão utilizar no desabilitado. E modo de baixa latência, muito importante também, se você tem essa opção. Pra você habilitar, ela tira totalmente o delay que tem o seu controle, o delay que tem o seu mouse e teclado. O que você usa no console, ela vai tirar totalmente o delay. Então, é uma opção que eu recomendo muito que você utilize no ligado. Se você puder, ligar essa opção. No meu caso, ela já vem ligada de fábrica. Não tem como eu desligar, no caso. Tá ligado? Bom, replace você desabilita, deixa tudo aqui desativado, desativado, desativado. A gente vem agora pra interface do jogo. Aqui na retícula, mano, que no caso é a mira ali, quando você tá mirando, fazendo alguma coisa, você vai colocar no seguinte. Ligado, ligado. Lista. Desligado, tá? O feedback desligado, que atrapalha pra caramba. E escala, 75%. Agora, você tem opções do HUD, você vai colocar em 70%, tá? A escala do seu HUD. E todas essas outras opções, vocês vão deixar no ligado. Menos a última, que é modo criativo e estatísticas do desempenho da volta. Essa opção aqui, ela também consome input lag. E a gente vai deixar no off. Deixar no desligado. Essa opção de toque movimento aqui, agora a gente pula ela. E a gente também pula a opção de mouse e teclado. Querendo ou não, o vídeo hoje não é vídeo de mouse e teclado. E sim, é vídeo de opção de controle. E essa opção aqui, que a gente vai estar utilizando agora, tá? Basicamente, cara, correio automático, você vai deixar desligado. Construir imediatamente, profissional de construção. Ligado. E a gente tá tempo de segurar, cara. 0,100. Tempo segurando para deslizar. Eu tô utilizando aqui o tempo que o Frost utiliza. Que é 0,90. E com certeza, 0,90 é um dos melhores times pra você utilizar o segurando pra deslizar. Então, vai 0,90. 0,90 não. Bom, redefinir a eixos da câmera horizontal ou ambos, mano. Eu prefiro o horizontal aqui, que é o que já vem padrão. Isso aqui não interfere tanto assim na sua jogabilidade. Tempo de redefinição da câmera, 0,100 segundos. Tem que ser 0,100 segundos. Não pode ser outro não, fechou? Bom, vibração do controle. Você vai utilizar no off. Não utilize vibração do controle, porque além de acabar com a bateria, você vai se atrapalhar toda hora. Pois tudo que você vai ter caminhando, o seu controle vai ficar vibrando. Cara, é uma parada que atrapalha muito, principalmente com o Fortnite, que é um jogo que você precisa de ter muita vantagem. Bom, sem se dar a câmera, rapaziada. O que você vai fazer? Você vai alterar essas aqui de cima. Se pra você estiver bloqueado, estiver congelado aqui, você vem, desabilita as opções avançadas, altera, coloca no 4, coloca no 4 e liga as opções avançadas novamente. Ligou, você vem no multiplicador da Sense de construção, coloca no 2 e da de edição você coloca no 1.9 e dá um aplicar. Agora a gente vem pro avançado Sense da câmera, gurizada. O que é que vocês vão colocar aqui, mano? 42% em cima, 41% embaixo, zera mais uma vez todos esses reforços de movimento, instantâneo, escalonamento. Deixa tudo no zero, parceiro. Você não vai utilizar isso aqui, pois isso te atrapalha. E você vem pro avançado Sense da mira. E na mira a gente vai utilizar 12% em cima e 12% embaixo. Na minha opinião, é uma Sense extremamente boa, porque ela é o meio termo entre o início e o fim. E ela te dá muita precisão, cara. Você vai mirar de pistola, ela não é tão lenta, ela não é tão rápida, tá ligado? Você consegue ter uma precisão, cara. Tipo aqui, ó, do 175, moda de FPS, a outra opção ali. Você consegue ter uma precisão muito boa com essa Sense. Então, utiliza ela, cara. Vai pro mim, você não vai se arrepender. Depois você vem em 0, todo esse reforço de mira. Você vem e coloca em 0 segundos. Você vai colocar ali na potência de mira, 100%, obviamente. E você vem pra zona morta e coloca 8, 8. Você já sabe, seu controle, seu pistão está mexendo sozinho, você vai aumentar a zona morta. Se não tiver, você vai tentar baixar. Quanto mais baixo, melhor, só que sem deixar sua câmera, sua possibilidade mexer sozinho. Feito isso, você dá um aplicar. E, basicamente, você vem aqui agora na aba de áudio. E você coloca as legendas de vocês dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, velho. Desligado, o extra pequeno, o cor do texto branco, o bordo do texto nenhuma e a opacidade do fundo transparente. E pra finalizar o vídeo com chave de ouro, rapaziada, o que você vai fazer, mano, é vir na loja de itens, apoia o criador e tá utilizando aí, mano, o code um bloker. Com certeza, uma das melhores configurações do Fortnite são essas aí, rapaziada. Brincadeiras à parte, velho, quem quiser me apoiar, apoia, tá ligado? Porque, querendo ou não, quando vocês estão me apoiando aí, vocês estão se ajudando também, porque eu vou continuar trazendo mais vídeos pra console, tá ligado? Então, só depende de vocês, os vídeos já sentem, então, qualquer tipo de ajuda aí, mano, vai ser muito bem-vinda, rapaziada. Então, conto com a ajuda de vocês, me apoiando aí na loja, fechou? Então, é basicamente isso, rapaziada. Obrigado a todos, até a próxima, valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.